salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série stonkscraft se você é um garotinho que curte reatores nucleares prepare-se porque hoje ele vem hoje ele vem então já deixa o seu gostei já se inscreve no canal e bora jogar boa galera eu tô aqui no pico do mundo olha isso olha isso cara tô beirando as nuvens eu tô beirando as nuvens aqui galera pra falar pra mostrar pra vocês olha aqui onde a gente tá vai chegando e já deixando o seu gostei rales rumo aos 500k aí galera segue segue aí segue o conselho do petec certo ó deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ser o ó vem aqui perninha pernoca bora ó deixa eu mostrar pra vocês como que vai ser nosso querido reator é esse cara aqui tá o desenho dele é exatamente esse beleza ele é bem feio mesmo vamos fazer lá as peças que coloca dentro dele então vamos lá a gente precisa fazer esse cara aqui hoje certo e fazer os laser que aciona aí bom galera então vamos lá vamos ver vamos colocar isso aí a obra tá um barulheiro aí tá eu vou fazer um episódio especial só fazendo upgrade de das máquinas né eu peguei de energia de tirar o barulho e de velocidade tá só que tudo isso vai muito recurso e a gente tem que ir na maciota galera porque tudo 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 vai recurso pra caramba por exemplo aqui com o curso de pegar pra fazer ela eu vou finalizar meus recursos então eu posso tem que ir devagarinho beleza devagarinho a gente vai conseguindo tudo que a gente quer e aqui estão esses são os blocos do reator um bem carinho em galera aca maluco ó tem muito muito tio aqui a gente vai precisar de muito então vamos fazer logo bastante cara e vamos dar aquela senhora acelerada né porque tá ligado aqui que nós é só no time inaboro time inaboro moleque é time inaboro a gente vai fazer aqui então o reator controller certo que esse cara aqui é o cara se eu não me engano é o cara que a gente tem acesso ao inventário do reator a gente precisa desse reactor porte certo pronto galera basicamente a gente tem tudo certo tá aqui no nosso inventário vamos ver se a gente consegue montar lá cara nesse aqui né vamos parar com vandalismo nesse aqui vamos ver se a gente consegue cara tá galera vamos agora substituir os blocos aqui nós aqui cara deixa eu colocar aqui na mão beleza agora vamos subir aqui e trocar opa trocar por dentro galera aqui a gente vai colocar um desses cara aqui ó que entrada de gás e de energia também uma das entradas da saída de energia na verdade né vai ser aqui ó que a gente quer com vidro para gente poder ver lá dentro né maneiro demais esse reator aqui é malucão hein galera agora aqui a gente vai colocar esse cara aqui ó que é o laser foco esse cara aqui é muito importante que ele que vai dar o start do reator vai deixar ele bem aqui no meio aqui para o laser chegar nele aí e fazer o bicho pegar e agora é só fechar aqui galera só que e aqui no meio a gente vai por esse cara aqui o controle esse cara interface dele tá ligado ele tá falando tá incompleto essas entradas aqui não pode ser nessa altura tem que ser lá lá no alto a gente vai ver a uma reação só nesse tanto tantinho aqui ó então já que é só esse tantinho aí vou fazer o seguinte e vamos fazer aqui também beleza a gente consegue ver ele por todos os lados aqui ó colocar aqui ó e para fazer a cruz beleza beleza e aqui a gente tem mais 4 beleza vou fazer aqui também beleza aqui ficou uma cruz de vidro aqui ficou quase uma cruz de vidro não ficou porque esse bloco realmente precisa estar nessa altura nessa posição certo aqui sai energia e aqui sai calor eu acho que dá certo eu acho que deu certo não sei só sei que o bichão tá pronto galera olha aí ó massa tá pronto danado velho agora vem uma parte chata a gente tem que fazer os laser e posicionar eles ali em cima os laser são bem chato e bem caro bora lá fazer eles e posicionar eles ali para a gente ligar esse bichão beleza galera vamos ver se a gente consegue aqui cara cara é caro é caro vamos ver se a gente consegue fazer aqui ó a gente precisa de 20 desses caras velho aí galera pronto os 20 laser na mão velho agora a gente tem que fazer 10 repetidor desse aqui cara vixi já vi que vai faltar steam mano steam não steel olá e aí carlinho tô aqui ó aonde? aqui ó tá aqui do lado aqui ó tô vendo tô vendo aqui e aí mano tô aqui ó com meus cachorrinhos ó eita o Halcy essa roupa aí de de contaminante velho cara esse aqui é que não vai mexer com uns laser aí que é muito perigoso então eu tive que vestir essa roupa hoje velho se não a gente vai se queimar cara perigoso e a textura ou a skin ou é uma armadura? é skin é skin nossa da hora galera olha isso da hora né aham o Halcy gente velho tô aqui mano porque eu preciso de uma ajuda sua velho é mesmo? o que que você precisa? então eu tô fazendo um projetinho de uma abóbora de Halloween gigante e aí como você sabe né abóbora é laranja né eu não tô conseguindo fazer o corante laranja sabe eu preciso de 3 mil blocos laranja e o corante tá em farta velho caraca velho bom você vem no lugar certo como as vendas tá em baixo eu acho que seria legal uma propaganda sabe que que eu posso fazer com você? eu arrumo esses corantes pro cê e cê faz uma propaganda da loja aí pra galera vim comprar uma corante com a gente o que que cê acha? ah pode crer velho se cê quiser eu boto propaganda toda a minha abóbora velho depois eu te mostro a minha abóbora pra você não só o boca a boca mesmo já tá bom todo mundo vai confiar no carlinho play o cara dos teasing bits o cara das artes aí eles vieram perguntar assim na onde é que cê compra as suas tintas mano aí cê fala eu compro no nerd house tinta corantes pronto já era nerd house tinta corantes eu vou falar então Raul pô mas cadê meu corantinho? vem aqui ó chega aqui ó eita pega eita Raul quantos corantes é doideira fi nossa cê usou até um negocinho aqui de poderzinho né ah eu tenho aqui o piglete também aqui ó Raul só ó pera lá se quiser tacar aí taca aí fica mais louco ainda eu tenho um monte ó bote aí bote aí bote aí aí ó fica mais rápido ainda ó fica mais doido ainda nossa senhora Raul só vai bater embora fica doido cara olha ó rapidão véi vamos quantos corantes cê já pegou aí bom faz assim então vai lá e manda ver na construção se faltar eu vou deixar prontinho aqui pra você só você pegar beleza Raul vou lá fazer então véi obrigado meu querido falou cara falou fala bem na nossa loja não fala pronto galera já temos tudo que precisamos tá tudo aqui ó agora tudo que a gente tem que fazer simplesmente configurar os lasers aqui ó eu fiz uma esquemática ter como base tá ligado não vai fazer tudo isso mas é pra ter como base vamos ver se a gente consegue posicionar aqui bom e tá aqui ó coloquei aqui em cima aqui certo não casou certinho ficou uma parte faltando e os raios e os lasers estão tudo pra um lado pro outro beleza mas essa aqui é só pra gente se basear e ir posicionando eles cara só que eu vou fazer o seguinte vou colocar um repetidor desse aqui esses caras aqui eles vão mandar pra lá né e a partir daqui a gente vai começar a instalar tudo vou deixar os cabos por último porque se colocar eles agora os lasers já vai começar a sortar tudo tá ligado beleza vamos colocar aqui os lasers galera depois eu vou mudando os lados deles tá ligado essa range aqui ela tem algumas características controle fluide aí rotate deixa eu ver se consigo rodar ela pra cá ah então tá bom então é só fazer isso aqui ó pronto e aqui também a gente vai fazer aí pronto então tá então é só fazer isso aí certo esse cara aqui também a gente vai ter que rodar ele belezinha rodamos então ele tem que ficar lá pra frente lá a gente tem que deixar tudo isso aqui certinho que se não quando a gente ligar esses lasers vão fazer um escambau aqui tá ligado então tem que virar tudo certinho pra lá ó tudo certinho vamos começar a por aqui vamos começar a por aqui a gente vai ligar aqui ó o printer e aí ele vai montando sozinho beleza completamos tudo aqui agora tudo que a gente precisa fazer é virar todos eles pra posição certa né vou colocar esta caixa bem aqui certo a energia que entra aqui vai sair e vai começar a carregar ai meu deus do céu ó opa deu certo tá dando certo eles estão um pouco fracos hein estão bem fracos né olha que legal galera que vai ficar todas as vão ficar aqui em cima mas eles estão bem fracos cara e é aqui que a gente quer que encha isso vai demorar vai precisa de encher tudo esse cara aqui quando encher tudo esse cara aqui a gente solta o raio pra cá e pum starta o bagulho não tem problema tá ligado aí vai demorar um pouco né porque tá os raios estão chegando fraco a gente pode amplificar esses raios colocando mais amplificadores aqui no meio aqui ó ali na ponta aqui na ponta daqui pra cá não vai amplificar mas se a gente colocar a gente fizer uma fila aqui ó de amplificadores até ali e ali também fizer uma uma cadê aqui ó fazer outra fila aqui aí é que ele vai chegar mais forte o importante é que ele comece a encher tá enchendo aqui ó beleza é logo logo começa a encher isso aí aí beleza aqui a gente vai colocar duas garrafinhas que eu trouxe lítio ó esse aqui é o deutérium e esse aqui é o tritium e agora a gente coloca output pra cima e output opa output aqui beleza tá entrando os dois combustíveis muito muito bom isso aí mano isso aí bom vamos ver como é que tá aqui calor combustível já entrou deutérium já entrou tudo aqui vamos colocar vamos setar esse cara aqui que é um injection certo esse aqui é tipo a potência dele a gente vai começar com dois que é o mínimo pra ele estartar a gente precisa também desse combustível aqui pra gente colocar pra ele iniciar vamos lá a gente precisa de fazer uma espécie de sei lá uma corneta sei lá o número desse aqui ó esse aqui ó roxo que que é isso? como chama? roxo o que? é bom é bom é bom é bom é bom é bom desgraceiro é essa mano não sei velho só sei que foi assim vamos ver aqui é a gente vai colocar esse cara deixa eu ver é aqui mesmo é no carbono é aqui ó pronto temos aqui temos aqui nosso horror horror tá vendo que ele precisa de ó no gas storage certo a gente precisa de um gás pra colocar aqui é o mesmo combustível que vai dentro do reator e o combustível que tá faltando aqui a gente vai conseguir com essa maquininha aqui galera chemical infuser eu não tenho essa máquina ainda pensei que já tinha mas não tem cara vamos ver o que que falta nela e aí a gente vai ter essa maquininha aqui essa maquininha aqui é só pra agora que a gente vai usar tá ligado? ela usa pra multiplicar minério mas a gente não vai querer isso agora não véi beleza e aí a gente vem com pressurização de tubo aqui e aqui vamos colocar essa saída aqui output e ela vai entrar aqui ó tritium e deutéreo e agora tudo que a gente precisa é só puxar uma energia deixa eu ver o cabo mais próximo de energia e aqui assim a gente consegue ligar ela pronto aí ó ela vai produzir esse DT fuel certo? deutéreo com tritium e vai fazer o nosso combustível a gente vai colocar esse horn aqui ele vai começar a encher e pronto tá pronto pronto é só esse combustível que a gente precisava agora é só aguardar cara beleza reatorzinho tá da hora depois nós troca esse bloco por um bloco mais legal certo? aqui lembrando a gente vai fazer uma decoração deixa eu ver se consigo passar um um bloco branco por trás aqui por tudo a gente vai fazer uma decoração em tudo isso aqui beleza? e aqui ó é só colocar esse cara aqui quando a gente tiver com energia suficiente aqui que tá cheio já tá enchendo já quando tiver passando essa risca aqui ó a gente vem e liga e pimba ele dá uma catapimba aqui e pronto vai ligar o reator tudo que a gente tem que fazer agora é esperar esse cara aqui ó lá troquei a portinha belezinha já tá tudo certo vamos dar uma olhada aqui galera vamos dar uma olhada aqui no bichão ó já pode ligar já galera já pode ligar já já passou daqui hein eu acho que já pode ligar já cara nossa galera vamos ver se dá vamos ver se dá aí ligou galera olha aí olha aí galera meu deus mano que demais olha lá mano hi 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 que daora velho liguei consegui velho tô muito feliz galera finalmente eu consegui cara uhhhh que daora mano olha que maneiro velho nossa esse bagulho aqui é monstro aí galera Esse aqui é bilhões de energia, mano Milhões! Olha, galera, estabilizou, ó Tá quase 5 milhões de RF, tá vendo? Produzindo por tica, ó 4 milhões de RF, cara Meu amigo, cara Mas é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Finalmente a gente conseguiu nosso reator Certo? Vou voltar lá pra finalizar o vídeo aqui Ó, conseguimos nosso reator Agora é só correr atrás dos upgrades Fechar esse treco aqui pra parar de chover aqui, né? E finalizar Porque ainda falta decoração, né, galera? Beleza? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Lembrando que a gente faz live todo dia 7h30 lá na Twitch Passa lá, galera Beleza? Lá a gente vai desenvolvendo todas essas ideias E é isso Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu!